Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência às nossas aulas remotas. Hoje nós vamos corrigir a atividade, certo? Então, espero que você esteja com o material didático aberto, em mãos, para otimizar essa nossa conversa. Pega agora então o seu material, pega lápis e borracha para a gente fazer a correção. Vamos lá. Bem, na página 256, nós temos a primeira questão, no de olho na prova. É uma questão retirada do vestibular da UES, Universidade Estadual do Ceará, do ano 2019, ano passado. Então, ela é recente, não é? O afastamento do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit, foi aprovado em plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das campanhas relacionadas ao movimento. Sobre o Brexit, é correto afirmar que... Bem, nas últimas aulas a gente conversou bastante sobre essa saída do Reino Unido, do bloco que é a União Europeia. Então, o que é correto afirmar? O que é que vocês marcaram? Vamos lá. Item A. É um movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal defendendo, em seu lugar, um forte regionalismo ou fechamento comercial de fronteiras nacionais. Correto? É isso mesmo. Ok? Vamos lá. Item B. Vamos já comentar. Vamos para o item B. Se trata de um movimento político realizado pelo Reino Unido que se afasta da União Europeia para liderar uma cooperação internacional? Não, né? O Reino Unido não é um país emergente. Então, B não tem sentido. Acentua a tendência de cada vez mais o Reino Unido de expandir suas relações comerciais globais, principalmente ao sair da União Europeia, e dominar outros continentes? Está bem? Essa não é... É a realidade proposta, né? Não tem essa tendência do Reino Unido querer dominar outros continentes, certo? Até, historicamente, já passou por um momento parecido com esse. Mas, agora, não mais. Demarca o ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido que busca se afastar da União Europeia em função do programa governamental social-democrata dos países que formam esse bloco. Não, né? Não tem esse programa governamental social-democrata, né? Se aproximando do bloco econômico. E sem falar, também, que não há um radicalismo nessas condições. Beleza? Então, o item correto é o item A. É o movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal, defendendo em seu lugar um forte regionalismo ou fechamento comercial de fronteiras nacionais. Item A. Se marcou certo, faz o simbolozinho da Nike aí. Se marcou errado, faz um xzinho. Na verdade, não faz um x, não. Apaga e corrige. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. 250 e 6. Próxima página. Isso aí. Observe a charge a seguir. E a gente tem aí, né? O Reino Unido, né? A ilha. E a União Europeia, né? São os tubarões apresentados aí. Então, explique-a destacando o contexto que ela representa. Vamos lá. Espero que vocês tenham conseguido interpretar que se refere à saída do Reino Unido da União Europeia. O processo que ficou conhecido como Brexit. Certo? Um processo que foi bastante controverso e que se iniciou lá em 2015 e que foi finalizado apenas em 2020. Ok? Em meio a discussões entre aqueles que concordam e aqueles que discordam da decisão tomada. No caso aí, o Reino Unido está ilustrado em forma de um croquê. Enquanto os países da União Europeia são representados como tubarões cercando o Reino Unido. Cercando o Reino Unido. Vamos para a segunda questão. Tem um textozinho para a gente ler e depois argumentar, né? Responder. Brexit. Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia. O Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia. às 23 horas de Londres, 8 horas de Brasília. Passou a valer o Brexit. Aprovado em um plebiscito há mais de 10 anos e meio. Com base no texto anterior, responda quais são os argumentos daqueles que apoiavam o Brexit. Quais são os argumentos deles? que a União Europeia tira a autonomia política e a econômica do Reino Unido e dificulta o acordo com outros países. Vamos lá. A União Europeia tira a autonomia política e a econômica do Reino Unido. Assim, dificultando o acordo com outros países. Beleza? Sem falar que ela também sugere que é muito caro para o Reino Unido se manter no bloco. É muito caro se manter no bloco. Tá bom? Então vamos para o item B para que você escreva sua opinião sobre o Brexit. Bem, vamos lá. Qual é a opinião que vai sair sobre o Brexit? Quero ouvir isso. Ah, professor, não tem como, né? Pronto, né? Eu vou... Então deixar passar, mas espero que vocês tenham feito essa questão falando realmente sobre o que vocês acham do Brexit. Dessa saída, ok? Então indo para a terceira questão, lá onde tem assim, assinada e alternativa que tem respectivamente o nome da região espanhola que declarou a independência em 2017. Nós já estamos falando aí de tensões e conflitos, né? E a região em que há grupos que defendem que se junte a Portugal. De qual item nós estamos falando? Nós estamos falando do item D. A Catalunha, que se declarou independente em 2017. E a Galícia, certo? Que tem grupos que defendem a junção ao território português. Vamos seguir, então. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, nós temos meio que uma chavezinha também, né? Uma bandeira da Espanha em formato de quebra-cabeça. E nós temos a bandeira da Catalunha, né? Saindo além do quebra-cabeça que é a Espanha. Então, qual conflito a charge representa e justifica em sua resposta? Bem, eu até já comecei, né? Até já citei, né? O conflito é relacionado à Espanha e à região da Catalunha. Certo? A peça que aparece destacada está com a bandeira da Catalunha que recentemente declarou-se independente da Espanha. Que também tem até, né? Informações relacionadas no... na questão anterior. Então, vamos para cinco. Questão cinco. Deu o texto a seguir. Cinco anos depois os Estados Unidos pedem à Rússia que devolva a Crimeia à Ucrânia. Os Estados Unidos reafirmaram na quarta-feira que suas sanções contra a Rússia permanecerão em vigor até que Moscou devolva o controle da Crimeia à Ucrânia. Quase cinco anos depois a anexação da península. Cinco anos atrás a ocupação russa na península ucraniana da Crimeia estimulou uma escalada da agressão russa de seu secretário de Estado dos Estados Unidos da América Mike Pompeo em um comunicado. O mundo não esqueceu as mentiras cínicas que a Rússia usou para justificar sua agressão e esconder sua tentativa de anexar o território ucraniano. Acrescentou ainda. Certo? Então vamos observar a imagem abaixo. Nós temos uma, né? uma bolinha aí com as cores, né? Da Rússia. Verdade? Então, com base no texto e na imagem explique a charge destacando possíveis motivos de os Estados Unidos da América serem contra a anexação da Crimeia à Federação Russa. Vamos lá. Os Estados Unidos, gente, enxergam a Rússia como um país de grande influência no mundo, tendo, inclusive, poder de voto no Conselho de Segurança da ONU. Além disso, a Rússia é uma das maiores potências militares e nucleares do mundo. Certo? A Rússia herdou ali potencial de guerra, potencial bélico, certo? Da Guerra Fria, da União Soviética. A anexação da Crimeia não foi reconhecida por diversos países, inclusive, pelos Estados Unidos, que iniciaram um embargo econômico por meio de sanções impostas à Rússia. Os Estados Unidos alegam que a ocupação se deu de maneira violenta, o qual, o que, né, na verdade, tal violência teria sido justificativa ou justificada por mentiras do governo russo. Certo? Então, os Estados Unidos vê essa situação com maus olhos. Ele vê a Rússia como um país de grande influência, certo? país que herda ali uma capacidade bélica muito grande da época da Guerra Fria e sobre a anexação da Crimeia não há um reconhecimento pelos outros países, certo? Na verdade, os Estados Unidos até declaram um embargo, ou seja, sanções ali para diminuir as suas relações, certo? alegando que aconteceu de forma violenta, certo? Esse anexo aconteceu de forma violenta. Então, os Estados Unidos se declaram fortemente contrário ao que aconteceu na Ucrânia e na Rússia disputando ali a Crimeia. Beleza? Então, peço que vocês passem aí o livro de vocês para a página 258 para a gente dar continuidade. Na página 258 nós vamos apenas citar o nosso mapa mental, tá bom? Então, só um instantinho. 258, Estamos aqui no nosso mapa mental. Beleza? Então, vamos lá. O mapa mental, tensões e conflitos relacionando seus conceitos. Europa 2, tensões e conflitos. Nós temos aqui o Brexit, processo de independência da Escócia, né? Tudo isso. Vamos lá para os movimentos separatistas. Esses aqui, ó, no centro, movimentos separatistas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. na ex-Iguoslávia já está respondido, né? Pois tem a questão do Kosovo. Na Espanha, divide, né, os problemas relacionados, né, a Espanha está dividindo, certo? Entre o País Basco, aqui embaixo, entre o País Basco e a Catalunha. O País Basco e a Catalunha. Já aqui na Ucrânia, é a questão da Crimeia. É a questão da Crimeia. Na Rússia, certo? O que chama a nossa atenção é a questão da Chechenha. O que chama a nossa atenção é a questão da Chechenha. Beleza? Lá na Turquia, tudo ok, ó, por meio da questão curva, que se caracteriza como conflito, é chique territorial. Já na parte do terrorismo, certo? Com ocorrências de atentados, principalmente de origem externa. Principalmente de origem externa. Beleza? Ok? Então, fechamos nossa correção de atividades agora. Vai ficar disponível para vocês uma atividade via formulário, ainda revisando todo esse conteúdo. Espero que todos possam fazer, para a gente poder avaliá-los de uma melhor maneira. Deixo aqui um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais! tchau! Vamos lá.